E aí, caras, beleza? Aqui é o Navarim e hoje nós vamos falar sobre a Tier List do Pridewing, da versão 2.6 de Honkai Star Rail. Dessa vez vamos falar bem antes do que costumamos fazer aqui no canal, porque só temos uma personagem na 2.6 e ela já lançou. Não tem por que esperar o segundo personagem. Então, nem vamos enrolar mais e vamos começar. E assim, como eu tô vendo a lista na primeira metade, eu nem preciso puxar as posições anteriores da memória, porque o Pridewing coloca essas setinhas pra cima e pra baixo comparando com a última atualização, o que facilita bastante. Vamos começar falando sobre o Memórias do Caos. E como sempre, com os defensivos não tem nenhuma mudança aqui, absolutamente nenhuma. Em T0.5, a Lingxa continua aqui, ao lado do Gallagher e da Fuxuan, com o Aventurine e a Ruohruo em T0, como os dois melhores personagens defensivos. Como nada mudou, eu também não tenho muito a falar de novo aqui. A Ruohruo é a minha personagem mais utilizada na minha conta, mas eu acho que ela vem perdendo valor, porque a Royal parou de fazer personagens que têm sinergia com ela. Mas ela é incrível no papel ainda, pelo menos. Eu espero que no futuro, a Ruohruo volte fazer personagens mais tradicionais, diferente do que ela tem feito na 2.x. O Aventurine, sem sombra de dúvida, deveria estar aqui. Ele é muito bom. Mas como a Ruohruoo está em T0, eu vejo um argumento pra Fuxuan e até a Lingxa estarem em T0 também. Especialmente a Lingxa. E eu ficaria de olho na Lingxa pro futuro. Eu só vejo essa personagem melhorando a partir daqui. Agora vamos falar sobre os suportes. Aqui tem mais mudanças. A Yukong caiu pra T5. E eu não posso dizer que é inesperado, ninguém usa a Yukong, mas vocês sabem que eu acho que a Yukong é só a segunda pior suporte do jogo. Eu acho que tem uma pior do que ela. Eu também desceria a Rania pra T5. Oh, e talvez essa aqui seja a maior surpresa da versão. A loba prateada está na mesma posição que a versão anterior. É incrível, ela parou no elevador dela. Ah, porém alguém decidiu descer um andar aqui. A Sparkle caiu de T0.5 para T1. E a Sparkle tem o mesmo problema que eu falei sobre a Ruohruooo. Com um prejudicial, na verdade. A Ruohruooo é incrível no que ela faz, mas ela não tem sinergia com novos personagens. Mas pelo menos ela cura e todo mundo quer ser curado. A Sparkle é incrível no que ela faz também. Mas ela não tem sinergia com os personagens atuais e o que ela oferece não é tão universal quanto cura, por exemplo. E a Sparkle caiu pra mesma posição da Bronya, que subiu uma posição. Aparentemente, de fato, a Sparkle não foi um power creep da Bronya. Quem diria, né? Bronya e Sparkle na mesma posição. E a Pella subiu uma posição também e ficou aqui, hein? Junto delas. A Pella é incrível, uma das melhores, senão a melhor 4 estrelas do jogo merece estar aqui em cima. Mas acima delas, tudo igual, Jaoxiu e protagonista de Harmonia. E também os dois melhores suportes do jogo, acima deles, Huamei e Robin. Nada a se debater aqui. Huamei e Robin, perfeitas. Agora vamos falar sobre os ditos especialistas. O protagonista de preservação caiu de posição pra ter 5. Eu sempre falo que fico na dúvida sobre quem é o pior defensivo do jogo. Ou a 7 de março original, ou o protagonista de preservação. E parece que o Pryden decidiu que é ele porque a 7 de março tá aqui, hein? T4 ainda. Em T3, tanto o Luka quanto a Shuei caíram de posição, o que eu acho que é justo também. Antes do protagonista de Harmonia, eles eram as únicas boas opções para times de quebra. Mas depois que o protagonista de Harmonia lançou, eles meio que deixaram de ser especiais. E depois que a Vaga Lume e o Boothill lançaram, aí mesmo que eles perderam o valor. Oh! Tanto a Kafka quanto a Cisne Negro caíram. Uau. Eu tô surpreso com isso. T1.5? Sério? Eu não tenho um time de DOT e eu não posso testar pessoalmente, mas eu lembro de ter visto muito sobre a Cisne Negro e a Kafka até pouco tempo atrás e elas ainda eram muito boas. Eu não sei o que aconteceu aqui. Me diz nos comentários se você tem time de dano contínuo e se você acha que esse time decaiu tanto assim mesmo ou não. Em T1 temos a nova 7 de março, o Mose e a Rapa. A Rapa estreando em T1 no Memórias do Caos. Até melhor do que eu esperava. A Rapa é melhor no Memórias do Caos do que a Jade de fato, mas eu achei que ela ia lançar em T1.5. Mas T1 é muito bom. Ela é um personagem do caminho da erudição com a maior posição de todas entre os caminhos da erudição, pelo menos no Memórias do Caos. Em T0.5 nós temos o Butthill e a Topaz. Justo, ótimos personagens. Eu diria que a Topaz deveria estar em uma posição abaixo de T1. Mas eu me pergunto se o Butthill talvez não deveria estar em T0. Porque se a Feishaw está em T0 e ela causa da linha alvo único, ela é uma personagem da caça, talvez o Butthill também devesse estar. E é claro, a melhor DPS do jogo inteiro está em T0, na lista de especialistas. Vagalume, incrivelmente forte, meio limitada na questão de variedade de time, mas a qualidade dela é inegável. Agora vamos falar dos DPS e eu sei que você já viu a principal mudança aqui, mas vamos fingir que a gente não viu ainda. Em T5, tudo igual. T4 e T3 também. Agora em T2, a Zilla acabou descendo uma posição. Ela voltou a ficar no mesmo nível do Jing e Yuan. Lembra do lançamento do jogo, que tinha uma briga entre a Zilla e o Jing e Yuan e todo mundo zoava o nosso general do quão fraco ele era? Pois é, eles estão no mesmo tier agora. O mundo dá voltas e assim. Será que talvez existe um futuro em que o Jing e Yuan sobe vários tiers e deixa a Zilla para trás? Tipo, num futuro próximo, talvez 2.7 ou algo assim? Seria legal ver o Jing e Yuan finalmente ficando na frente da Zilla depois de tantos anos. Ah, um ano pelo menos, porque o jogo não tem nem dois anos ainda. Em T1.5, a Jing Liu caiu e o Blade subiu. Ok, eu tô surpreso com isso. Eu não sei se eu concordo. Eu concordo com a Jing Liu cair, tanto faz. Mas o Blade subir? Hum, sei não, hein? Sei não. Então, especialmente vendo isso aqui, o Blade não está jamais no mesmo nível da Cisne Negro e da Kafka. Eu vou ver o que estão fazendo com o Blade para testar com o meu, porque num primeiro momento eu discordo dessa posição aqui. Acima temos Clara e Dunhang 2. Então, eu confesso que eu roletei 10 tiros no cone do Dunhang só para ver se vinha, só de brincadeira. Eu nem gravei nem nada, mas eu esqueci que eu estava com a pitch alta no cone. Então, eu peguei o cone do Dunhang 2. Eu realmente não devia ter feito isso. Eu poderia ter pego o cone da Acheron, do Sundae, sei lá. Ah, mas agora tá feito. Dito isso, ainda é muito estranho ver a Clara em uma posição tão alta. Ela e a Brony aparentemente são as duas melhores personagens do Baner Padrão de acordo com o site Pridewing. Mas eu não sei ainda se eu concordo que a Clara é tão forte quanto o Dunhang 2. Mas, agora sim. Vamos fingir que estamos com um surpreso, tá? Oh, meu Deus, a Acheron caiu de posição? Oh, não! Como é possível? Pfff. Então, eu disse no meu último vídeo, analisando sobre quais personagens roletar, de que a Acheron não era mais a melhor DPS do jogo e disseram que eu tava errado. Que ela era de longe a melhor DPS do jogo. Mas, bem, parece que o Pridewing concorda comigo. A Acheron não é a melhor DPS do jogo. Aliás, eu vejo uma tendência de jogadores de Honkai Star Rail. Não todos, porque eu falo algumas pessoas, mas a maioria das pessoas não é assim, mas eu vejo uma tendência que alguns jogadores de Honkai Star Rail veem uma informação e repetem essa informação pra sempre, mesmo se a informação não fizer mais sentido. Vou dar vários exemplos. Eu vejo esses comentários às vezes. Abre aspas. Harmonia serve para todos os times, então você nunca pode deixar passar um personagem da Harmonia. Fecha aspas. E assim, é verdade. No início do jogo, isso era verdade. Agora, não é mais. Olha a Sparkle. A Sparkle serve para todos os times? O Sunday que está por ver. Será que ele vai servir para todos os times? Só porque ele é da Harmonia? Eu não sei, não tem como eu saber, claro. Pode ser que não. No início do jogo, porém, isso era verdade. Todos os personagens eram parecidos e todos os personagens da Harmonia meio que ajudavam um personagem e, como todos eram parecidos, eles ajudavam todos. E, por isso, Harmonias eram extremamente valiosos na época. O jogo não é mais assim. O jogo, agora, as personagens fazem coisas extremamente específicas, tipo qual personagem ajuda a Sparkle sem ser a Juan Mei e o protagonista da Harmonia? Ela quer esses dois personagens pra ela e nenhum outro. Não tem qualquer outro personagem da Harmonia que vai ser usável pra Vagalume. Eu falei que Sparkle era Vagalume. A Acheron, por exemplo. Qual personagem da Harmonia ajuda a Acheron? Nenhum. A Acheron precisa de personagens da Inexistência. A Feixal. Qual personagem da Harmonia ajuda a Feixal? Poucos específicos. Butil. O Butil é um pouquinho mais de variedade aí, mas ele ainda quer coisas específicas. Outra informação que eu vejo que tem gente que repete sempre é Ah, nunca rolete em Rehan. E eu até vejo a lógica dessa frase aqui. Ela faz mais sentido do que a frase anterior, porque o jogo tá em Power Creep e tal. Quando o Rehan acontece, é bem possível que o personagem não seja mais tão forte. Mas também não pode tomar essa frase como verdade pra sempre. Tem Rehan do Aventurine agora pra acontecer. Quando é que a Rui vai lançar outro personagem da preservação melhor do que o Aventurine? Nem tão cedo. Eu quase te garanto isso. Eu já vi um comentário. Eu vi um comentário um dia desse de alguém querendo o Rehan da Jing Liu, porque a Jing Liu era a melhor DPS do jogo. Eu vi isso, sei lá, um mês atrás. E eu acho que isso tá acontecendo o mesmo com a Acheron agora. Eu dei maior voltão pra falar da Acheron de novo. Quando ela lançou, a Acheron era a mais forte do jogo. E ela era tão mais forte que ficou marcado que ela era a mais forte do jogo. Mas ela foi a mais forte do jogo por uma versão só. O Butil causa mais dano do que a Acheron. A Feixal causa mais dano do que a Acheron. Você pode argumentar. Ah, mas esses dois causam dano em um alvo só. Então eles não são tão abrangentes quanto a Acheron. E ok, esse é um argumento razoável. Mas mesmo se você for levar isso em consideração, a Vagalume pelo menos causa também muito mais dano que a Acheron e ela não causa dano em alvo único. Então na melhor das hipóteses, a Acheron é a segunda melhor DPS. Mas eu digo que ela é a quarta melhor no momento. E o Pryden concorda pelo menos que a Feixal também é melhor do que ela. A Yun Lee se compara com a Acheron em termos de dano, mas ela não é tão forte quanto a Acheron. Ela chega perto só. Agora o Dr. Rachel. Eu não sei o que ele tá fazendo aqui não, viu? Alguém no Pryden ama de coração o Dr. Rachel. O Dr. Rachel deveria estar em T1. Agora em T0, dois DPS. Nós temos a segunda melhor DPS do jogo, a nossa nova General Feixal. A propósito, eu vou voltar a falar da Acheron rapidinho. Algumas pessoas ficam ofendidas e algumas pessoas entendem errado o que tá sendo dito quando eu falei isso aqui sobre a Acheron. Quando eu digo que ela é a quarta melhor DPS do jogo, veja bem, ela ainda é a quarta melhor. Ninguém tá dizendo que a Acheron é um lixo ou que não serve de nada. O quarto melhor carro de Fórmula 1 ainda é mais rápido que o seu Fiat Uno. Ninguém tá dizendo, ah, mas não dá mais para fazer conteúdo com a Acheron. Teve gente que, no meu último vídeo, achou que eu disse isso. Assim, tem gente que faz conteúdo com o Arlan. É óbvio que dá para fazer conteúdo com a Acheron, uma das melhores personagens do jogo. Ninguém tá dizendo que ela é tão ruim que não dá para fazer conteúdo. Ninguém tá dizendo que ela é ruim sequer. Eu só tô dizendo que se tem um personagem que causa um milhão de dano e tem três personagens que causam um milhão e cem, a que causa um milhão é mais fraca que os outros três. Só isso. Não quer dizer que ela seja terrível, não quer dizer nada. E se a Acheron é a sua personagem favorita e você gastou todos os seus recursos nela, não se ofenda também. Sabe quais são os meus dois personagens favoritos? O da Hang 2, ele tá aqui em T1. E eu acabei de gastar no cone dele igual um idiota. O que eu normalmente aconselho não fazer, inclusive, tá? Eu aconselhei esses dias não roletar em cone. Sabe meu outro favorito? Blade. E eu disse que discordava do Blade ter subido de posição. Então eu não fico ofendido porque a Acheron não é mais a melhor. Tanto eu falei quanto o Proidwin desceu ela de posição. Mas quer saber? Eu já falei demais do Memórias do Caos. Mais do que eu deveria até. Vamos falar agora dos outros modos bem rápido. Pura ficção. Nossa, não tem absolutamente nenhuma mudança no Pura Ficção, exceto a adição da Rapa. Obviamente é em T10. Em T10 não, em T0 no Pura Ficção. Em T10, imagina. Ninguém duvidava disso. Essa personagem é perfeita para esse modo. Ela é feita para isso. Rapa em T0, a posição mais perfeita possível. Aliás, o Argent estava em T0 mesmo antes? Eu tenho quase certeza de que ele estava em T0.5, mas não tem setinha aqui dizendo que ele subiu. Será que eles fizeram uma atualização entre o lançamento da Lingcha e o lançamento da Rapa e por isso não tem uma setinha aqui? Hmm... Então, de qualquer forma, essas são as principais mudanças no Pura Ficção. Argent subiu uma posição e Rapa estreou no topo. Agora vamos falar sobre o Sombra Apocalíptica. Hmm... Também não tem nenhuma setinha aqui, o que significa que nada deve ter mudado de posição também no Sombra. O Sombra e o Memórias do Caos são modos consideravelmente parecidos. Pelo menos, eles são mais parecidos entre eles do que com o Pura Ficção. A Huohuoh, por algum motivo, é pior do que o Gallagher e a Lingcha aqui. O Pryden diz não considerar os buffs da versão para fazer a lista, mas eu acho que eles dão um valor especial nesse modo para dano de quebra. Porque eu acho que todos os Sombras Apocalípticas até agora tiveram buffs para dano de quebra. Essa é a única explicação da Huohuoh ser pior do que a Lingcha e o Gallagher aqui, mas ser melhor do que eles no Memórias do Caos. E essa explicação também serve para a Robin ter ficado em T0.5 aqui, enquanto o protagonista de Harmonia ter subido para T0 aqui. Os buffs de quebra. Tudo bem que a Robin não manipula ciclos aqui como ela faz nos outros modos. Então ela, de fato, não é tão boa aqui quanto ela é nos outros modos. Por algum motivo, a Yu Kong não caiu de posição aqui. Ela continua em T4. Será que eles atualizam menos o Sombra Apocalíptica? A Jade sempre me surpreende estando tão alto no Sombra Apocalíptica. E a Rapa estreou em T0.5 aqui, o que é mais uma surpresa. Aliás, nem tanto surpresa assim, visto que o que eu falei, que o Proidwin dá valor de dano de quebra a mais nesse formato. Boothill é tão bom ou até melhor do que a Vagalume aqui nesse modo. E nos DPS, nada muito fora do normal. Aparentemente, a Zilla não caiu de posição aqui e o Blade não subiu de posição aqui. A Rimeko em T1, eles realmente dão valor de quebra esse modem. Eu não sei se a Rimeko deveria estar aqui em T1. E em termos de DPS, tudo igual ao Memórias do Caos aqui em cima também. A Acheron já tinha caído de posição aqui nesse modo já faz um tempo. E a Feishal, ela basicamente foi feita pra esse modo. Não tem como discutir que ela é fantástica aqui. E bem, essa foi a tier list definitiva da versão 2.6 de Honkai Star Rail, feita pelo site Proidwin. A minha opinião sobre ela? É ok, eu concordo com quase tudo. E nas coisas que eu não... que eu discordo, não são tão importantes assim. E eu cansei de reclamar dessa categoria especialista de que ela não faz sentido, então. Mas é claro, essa é só a minha opinião. E a opinião do Pridewin também, que foi a opinião que eu tava lendo agora. Mas qual é a sua opinião? Alguém que você mudaria de posição nessa lista? Você concorda com a Acheron ter caído de posição ou não? E em breve teremos dois novos personagens da versão 2.7. Um deles é o Sunday, e a outra é a Fugue, a nova Tinham. Normalmente eu faço essa lista depois de um segundo personagem da versão lançar. Mas como dessa vez não tem segundo personagem na versão, eu estou fazendo essa lista bem mais cedo. O que significa que não sabemos nada sobre o Sunday e a Fugue ainda. Afinal, como saberíamos? Então eu vou dar um chute completamente no escuro aqui, hein? Sobre a posição deles no Memórias do Caos. Na minha opinião, a Fugue vai lançar em... hum... T0, de suporte ou de especialista, nunca se sabe. E o Sunday vai lançar em T1, de suporte ou especialista. É um chute, é claro. O que você acha? Onde é que vocês chutariam que eles vão lançar? Comenta nos comentários a sua aposta sobre eles, e vamos ver se acertamos daqui a quase dois meses, que vai ser quando eu vou fazer outra lista dessas, depois que a Fugue lançar. Mas é isso. É claro, se inscreve no canal para ver mais vídeos desse tipo sobre Honkai Star Rail e outros jogos de gacha também. E se você quiser ajudar o canal ainda mais, considere tornar-se membro clicando em Seja Membro ou aderir aqui abaixo do título do vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.